As investigações da Polícia Federal para reprimir crimes ambientais e fraudes contra órgãos de fiscalização começaram há cerca de dois anos. O principal foco são servidores do Ibama e ex-funcionários da Semar, que tinham o papel de agilizar licenciamentos ambientais e orientar produtores a burlar o sistema eletrônico de produção de créditos de produtos ambientais. A investigação da Operação Foz, nesse contexto, ela conta com várias cédulas entrelaçadas, albergando empresas de fachadas, agenciadores, detetores de plano de manejo, de autorização de desmate, além de produtores clandestinos, alguns servidores públicos envolvidos, nós detectamos também essa prática, além de engenheiros florestais, transportadores, dentre outros. A Operação Forjas foi deflagrada na manhã de hoje, com o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão temporária, além de 11 mandados de prisão preventiva e 13 de condução coercitiva. A maioria no Piauí, onde os 26 mandados de prisão já foram cumpridos, nas cidades de Teresina, Oeiras, Floriano, Picos e São Raimundo do Nato. Na coletiva imprensa, realizada pela Polícia Federal, os delegados explicaram como funcionava o esquema, envolvendo também estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, além do Pará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. O foco principal da investigação é justamente a existência de planos de manejo, projetos ambientais no estado do Piauí, que na prática, em regra, só existia no papel. Ou seja, as empresas que demandavam os produtos florestais consumiam de outras áreas ilegais que não o estado do Piauí, mas justificavam formalmente a liberação no sistema DOF, como se esse produto tivesse saído do estado do Piauí, embora só formalmente. Segundo as investigações, a organização criminosa tinha o objetivo de abastecer empresas siderúrgicas com produção de carvão vegetal de forma clandestina, em estados como Minas Gerais, por exemplo, em áreas onde já não poderiam ser exploradas. Por isso, eram usados documentos falsos do Piauí, de onde a carga deveria ter saído. Os danos ambientais são calculados em aproximadamente 53 milhões de reais, levando em consideração a recuperação de áreas degradadas. Tem pessoas que não têm nenhum projeto licenciado, por exemplo, transportadores, pessoas que fazem frete de lenha para o polo de gesso, polo gesseiro de araripina, que necessita muito de lenha. Então, essas pessoas têm interesse na lenha, mas não têm um projeto. E o outro grupo quer o carvão, não quer o carvão, só quer o licenciamento, mas precisa se livrar das árvores para simular uma exploração naquele local. Então, eles fazem uma parceria. O grupo da lenha limpa a área, retira toda a lenha. Quando a fiscalização chega ao local, a área está desmatada, os fornos estão construídos de carvão. Então, fica, de certa forma, demonstrado que aquela movimentação do sistema DOF ocorreu. Os presos vão responder por vários crimes, entre eles, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, comercialização e transporte clandestino de produtos florestais e organização criminosa. Todos crimes inafiançáveis. Vamos com mais informações sobre a Operação Forjas, da Polícia Federal. Quem tem os detalhes, Corete Santos, mais uma vez ao vivo, a repórter que não para. Amadeu, essas investigações, elas começaram a partir de duas outras, realizadas em 2010 e 2012. Desta vez, pelo próprio Ibama, que já vinha tendo suspeitas da participação de empresários nesse esquema. A gente vai conversar com o superintendente do Ibama aqui no estado do Piauí. José Ivan está ao meu lado, pode trazer mais informações. Nós temos aí, através dessa operação da Polícia Federal, a descoberta da participação de dois servidores aqui do órgão. Isso foi uma surpresa para a instituição ou, a partir dessas investigações, também já havia essa suspeita? E qual que é a situação deles do ponto de vista administrativo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Amadeus. Então, no primeiro momento, causou muita perplexidade, porque são dois funcionários que não têm nenhuma ingerência ou gerência junto ao sistema DOF. Eles não operam o sistema DOF. Eles não fazem vistorias de campo para o efeito de liberar crédito de madeira para a produção de carvão. Então, nós estamos aguardando da Polícia Federal, depois de desenrolar o processo, ver qual é a real participação deles. Quando a operação foi iniciada pelo Ibama em 2010, com a operação Ciranda, envolveu apenas os empresários e os produtores de carvão. Então, esses empresários foram autuados, as carvorezas foram embargadas e nós encaminhamos a Polícia Federal e o Ministério do Público todos os processos. E agora o desdobramento da parte criminal. Há grandes indícios. Ficando comprovada a participação desses dois servidores, qual que deve ser a posição do Ibama em relação a eles? No primeiro momento, a Justiça Federal determinou o afastamento por 30 dias e, posteriormente, com a conclusão do processo, caso os mesmos sejam incriminados, eles responderão ao processo administrativo disciplinar e poderão perder até o emprego do Serviço Público Federal. Quero agradecer, então, ao superintendente do Ibama aqui no estado do Piauí, José Ivan, pelas informações prestadas. Amadeu. Obrigado, Gorete.